o cara mas é muito estranho que lá porque olha aí parado lá não se mexe que que é isso aí será o que vai ser isso aí é uma paradinha no mesmo lugar fica cuidando do que que vai fazer aquilo lá mas é uma estrela daquele tamanho lá não pode depois não tem formato uma estrela está no zoom máximo aqui o cara tremendo um pouco passasse um avião perto ali para o cara ter uma base agora o que precisa passar não passa um o cara show de bola podia passar um avião ali cara que doideira velho que paradinha pode ver está filmando isso aqui em 4k em 120 120 frames ali só para ficar show mas não há uma estrela que lá nem só se a estrela está caindo está vindo para o lado nosso lado aqui arruma um pedaço de pau ali quando ela chega perto dá uma paulada e joga de volta agora vai passar um avião onde é que está esse avião eu estou ouvindo barulho eu estou ouvindo barulho cadê este avião paradinha muito estrela está por cima das nuvens se corna o guampa mas o que será que é cara